A Turquia pediu em abril à Comissão Europeia o registro do kebab como especialidade tradicional garantida. Desde então, tem enfrentado várias objeções por parte da Alemanha, que já rejeitou o pedido. Berlim argumenta que um estatuto especial criaria demasiada burocracia e poderia aumentar o preço da refeição, também muito popular em solo germânico. Se a pretensão de Istambul for aceita, o rótulo de Donner, outra designação para o kebab, será limitado a quem segue as normas específicas de confeção ditadas pela cozinha turca. A Associação de Produtores de Kebab Turco na Europa, com sede em Berlim, estima que a indústria gera vendas anuais de cerca de 2,3 mil milhões de euros, só na Alemanha. Em todo o continente europeu, deverão ser 3,5 mil milhões. Bruxelas deverá tomar uma decisão sobre a candidatura da Turquia na próxima semana.